Eleita com 10.867 votos, Almira Garmes será a primeira mulher prefeita de Paraguaçu paulista. Ela assume o posto de chefe do executivo no dia 1º de janeiro de 2017. Dona Almira, seja bem-vinda mais uma vez à TV Paraguaçu, que a senhora tenha aí um mandato abençoado, que possa fazer o melhor para o Paraguaçu paulista. E para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse como a senhora acha que vai encontrar Paraguaçu, que vai encontrar a prefeitura quando assumir. Muito obrigada pela oportunidade, mas eu aproveito também para agradecer a população de Paraguaçu, que confiou nas propostas de governo que fizemos, acreditando e levando às urnas o número 45. Eu fico muito feliz de ser a primeira mulher a ocupar o executivo municipal, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade. privilégio e aumento de responsabilidade. Mas realmente é a minha bandeira, a bandeira do secretariado de mulheres do meu partido, do PSDB, em que nós pregamos e levantamos a bandeira de que mais mulheres possam estar à frente do executivo, o legislativo, enfim, da política. É o que nós chamamos de empoderamento feminino. E eu fico muito feliz de ter tido esse privilégio e do povo ter entendido a nossa mensagem. Nós temos uma equipe que, nessa fase de transição, estará fazendo esse levantamento, porque não temos a menor ideia de como vamos encontrar as finanças da prefeitura. Dona Almira, qual será a sua primeira ação como prefeita em Paraguaçu paulista? Eu acredito que seja o desejo de todos, mas principalmente das mulheres paraguaçuenses, uma limpeza geral. Literalmente, em toda a cidade, destinando o lixo no lugar exato e fazendo uma faxina geral. Dona Almira, o que será a prioridade no seu governo? Bom, conforme nós prometemos, a prioridade vai ser a saúde e também a educação, que nós já estamos em estudo. É um grupo já estudando o impacto da educação, até porque tem atribuições de aula. E, então, nós precisamos entrar, assim, já definindo aquilo proposto pela nossa administração. E, depois, vamos estar vendo outras prioridades, porque, na verdade, é tudo prioridade a essas alturas. Nós temos aí o problema da frota municipal. Ficamos até preocupados. Se alguém precisar de um transporte para doente, que é o caso de ambulância, a notícia que temos é que não tem nenhuma incondição. Então, muitas coisas não serão só uma prioridade. Nós vamos, tudo que for possível, no emergencial, nós vamos estar solucionando. Depois, nós vamos estar colocando a casa em ordem. Dona Almira, um dos grandes problemas em Paraguaçu é o hospital local, que passa por uma crise, com falta de recursos, e que deixa muito a desejar no atendimento à população, especialmente a que precisa do SUS. A senhora tem algum projeto em relação ao hospital? Existe como reverter esse quadro? Sim, a falta de médicos é latente, não só no hospital, como todo município. Principalmente com especialidades. E também nós sabemos que um dos problemas mais sérios é porque o pagamento via SUS chega pela prefeitura. E a prefeitura retém um bom tempo. E isso deixa muito insatisfeitos os médicos que já fizeram o atendimento. Cada vez mais se prolonga esse repasse. E nós vamos estar entregando, fazendo o repasse imediatamente, assim que chegar nos cofres da prefeitura. Não há porquê. Isso tudo reflete aí no usuário. Toda essa lentidão reflete no quem é prejudicado é o usuário. E vamos ver também com a administração do hospital, tenho certeza absoluta que eles vão afinar com a nova administração, para estar agilizando e entrando dentro desse clima do melhor atendimento à nossa população. Dona Almira, muito se falou sobre os servidores públicos municipais durante a campanha eleitoral. E Paraguaçu Paulista, comparado com os cidades da região, é a que tem os servidores menos valorizados. O que a senhora pretende fazer por essa classe? Nós estaremos, conforme nós prometemos, nós estaremos com os olhos voltados para o servidor municipal, que é aquele que atende imediato à população. Não é o prefeito, não são os vereadores, mas é o servidor que atende nos bairros, nas creches, nas escolas, e por isso eles têm que estar muito bem. Nós, conforme prometemos, estamos nos preocupando com eles, vamos fazer um estudo junto com a equipe de finança, para ver o que nós podemos fazer. Mas de imediato, aquilo que prometemos, vamos cumprir, que é aumentar o cartão PAS para R$ 500. Dona Almira, e os cargos comissionados? A senhora pretende reduzir o número de cargos? Existe a possibilidade de realização de concurso público em Paraguaçu? Eu não sei ainda quanto a concurso público, eu não sei porque eu não tenho a informação ainda da prefeitura. Mas os cargos comissionados, que são muitos, logicamente serão enxugados. Aliás, a máquina administrativa será enxugada. E as despesas de gabinete serão severamente acompanhadas, porque não vamos admitir esbanjamento. Não é hora de grandes gastos, e com certeza nós vamos ter uma equipe técnica, e não será como alguns insinuaram, que seria cabido de emprego. Isso daí realmente não vai acontecer conosco. As festas que a cidade tinha e que foram completamente extintas, elas serão resgatadas? E a senhora vai trazer de volta a Expo Paraguaçu? As festas populares, sim. O povo de Paraguaçu é muito festeiro, muito alegre, eu também sou, eu gosto muito de festa. Nós temos um potencial muito bom de artistas, de músicos, e temos certeza absoluta que podemos fazer muita coisa, muita festividade com os nossos artistas da terra. E não gostaria de falar aí para o ano que vem, na Expo. Acho que nós temos outras prioridades, porém não está descartado. Eu não sei como vai encontrar a prefeitura, e quem sabe se tem dinheiro guardado lá, e a gente vai poder dar uma esbanjadinha. Mas com certeza teremos muitas festas, desfiles. Vamos voltar, porque isso nos fez muito mal. Nós ficamos com autoestima bastante baixa, pela falta de desfiles, pela falta até de comemorações cívicas, não podemos continuar dessa forma. Nós temos como plano, pelo menos uma vez por mês, estarmos ali usando o Centro de Convergência, que é um espaço muito bom. Poucas cidades têm esse espaço que nós temos. Vamos aproveitá-la, levar o nosso povo e festejar junto com o nosso povo, que é um povo alegre e que merece. Dona Almira, a senhora já citou em relação à frota de ambulâncias do município, mas eu gostaria de saber o que a senhora vai fazer, pretende fazer em relação à frota municipal que está completamente sucateada. As notícias são péssimas mesmo. A gente está com toda a frota sucateada. Nós vamos fazer um levantamento agora, para ver o que logo no início do ano dá para ser aproveitado, para não parar a máquina administrativa, mas com certeza é uma das primeiras coisas que nós vamos estar batendo no Palácio Bandeirantes. Nós queremos também aquilo que nós sabemos que o governador deu para várias cidades. Eu não sei o que aconteceu com Paraguaçu, ou ninguém pediu, ou foi mal pedido, mas nós vamos lá bater na porta do governador e vamos solicitar alguma coisa para que realmente a população tenha um atendimento condizente. E mais para frente, quando equilibrar as contas, nós podemos também comprar, porque parece-me que está totalmente defasada. E vamos ter que cuidar disso mesmo. Dona Almira, e a coleta de lixo, que é outro problema crônico de Paraguaçu, e agora nem acontece mais todos os dias como ocorria antes. Haverá alguma mudança nesse sistema de coleta? Tem que haver. Primeiro, eu acho que há um mal entendido entre o poder público e o povo, de dias que é coletado, coloca em dias contrários. A população não tem ajudado muito, mas eu acho que realmente existe uma falta de diálogo entre o poder público e a população. Nós acreditamos que a gente vai reverter esse quadro. Talvez não de imediato, mas nós vamos conseguir ter esse diálogo e o que precisa ser feito nós vamos fazer. Sabem que mulher tem um problema terrível com relação a lixo. E elas que ficam quase que o dia todo em casa e fica realmente a cidade com um aspecto horrível. Lembrando que nós somos uma instância turística, não há a menor possibilidade de termos esses lixos a céu aberto, jogado em terrenos baldios, nas esquinas. Isso nos faz muito mal e é um dos fatores, eu acredito, que faz abaixar a nossa autoestima. É uma das coisas. Quanto mais você vai nos bairros, mais você vê esses lixões. É muito triste ver isso. Então, a população merece respeito. E uma das coisas que queremos fazer, imediatamente, esse quadro ser mudado. Eu preciso da população para me ajudar a reverter esse quadro. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. E como que a senhora pretende manter o relacionamento com a Câmara Municipal? É muito bom eu ter sido vereadora. Eu estive, então, sempre do lado de lá, na Câmara Legislativa. E eu sei o quanto que deve estar em harmonia o Poder Legislativo com o Executivo. Quando eu digo em harmonia, eu respeito a independência dos poderes. O que não ocorreu nessa última administração. O Executivo sufocou o Legislativo e deixaram acontecer isso. Nós vamos respeitar os vereadores. Vamos usá-los muito para nos ajudar. Afinal, eu sei que o vereador estimulado e respeitado, ele é um colaborador muito grande do Executivo. E ele é o olheiro do... São 13 pessoas a mais que estarão ajudando a administrar. É assim que eu vou vê-los. Eu tenho certeza que eles vão compreender isso e vão ajudar essa administração. Essa nova administração, ela tem uma proposta de ajuda, de colaboração e de interação entre povo, Poder Executivo e Poder Legislativo. Eles vão compreender isso e vão aderir a uma nova maneira de administrar. Dona Almira, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui na TV Paraguaçu. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber da senhora o que a população de Paraguaçu Paulista pode esperar da Prefeita Almira. Trabalho, muito trabalho, respeito e buscar junto com a população a melhoria para a gente viver numa cidade boa de se viver, com bons serviços de saúde e educação, bons serviços públicos. Com certeza, mesmo aqueles que não votaram em mim vão entender que a nossa proposta é muito séria e que vamos levar com afinco essa composição do Poder Legislativo junto com a população para melhorar a nossa querida Paraguaçu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho